Onde e como começa a doença? É isso que você vai, comigo, entender aqui nesse vídeo. Primeiro que você tem que entender, e tem muita gente, por incrível que pareça, ainda não saiba, é que nós somos um amontoado de átomos. A átomo, até muitos anos atrás, algumas décadas atrás, era a menor partícula da matéria. Hoje, os pesquisadores já descobriram muita coisa, além do átomo, abaixo do átomo. Mas vamos lá, nós somos feitos de átomos, moléculas são feitas de átomos. Você tem água, são três átomos a molécula de água. H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Você forma água e nós somos cerca de 70% água. Então, se nós somos um amontoado de átomos, você há de ouvir comigo que nós não somos nós por nós mesmos. Olha que coisa filosofal e louca. Nós somos um aglomerado de átomos, um aglomerado de molécula, e essas moléculas, elas vão formar os nossos órgãos, os nossos tecidos, e vai formar você e todos os seres viventes. Lembrando que a célula, por mais minúscula que ela seja, existem células que você não consegue ver a olho nu. Por exemplo, células vermelhas, células sanguíneas vermelhas, hemácia, hemoglobina, tá? A hemácia é a célula sanguínea. A hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia. Você não consegue ver nem a hemácia a olho nu, quanto mais ver a hemoglobina. Você não vê também. São pequenas partículazinhas formadas por um amontoado de moléculas e um amontoado de átomos. Então a doença começa em uma célula. E o fígado, por exemplo, ela é um amontoado de células, chamadas de hepatócitos, as células do fígado. Uma célula fica doente por algum desequilíbrio. Quem sabe até mesmo na formação daquela célula. Porque você sabe o código para a formação de uma célula do fígado, por exemplo. Esse código está no DNA. E há um monte de processo fisiológico que vai culminar na fabricação dessa célula. Lembra? Tem muitos átomos e moléculas em uma célula. Muitas proteínas dentro da célula. É muita coisa. Embora seja uma partícula bem pequena a célula. Então se uma célula adoece, ou se ela é projetada erroneamente por causa de um desvio do código do DNA, você tem uma doença. Então a doença, ela começa a nível celular. Para depois ela aparecer, você sentir os sintomas. Uma célula fica doente, depois duas, três, quatro. Quando o amontoado de células fica doente, aí você começa a ter os sintomas daquela doença, por exemplo, do fígado. Mas isso já levou um bom tempo. Várias células foram danificadas para a doença aparecer. E uma célula é feita de quê? Uma célula é feita de nutrientes. A célula é feita de nutriente. E se você está mal nutrido, embora talvez você pense que você está sendo bem nutrido, e não, porque a alimentação do dia a dia hoje é muito ruim, então fica fácil de você ter doença. Todos aqueles aparatos que a gente tem dentro das células começam a ficar ruim, começam a ficar doente, e a célula fica doente e as outras vão ficando também. E como é que se trata a célula doente? Usando nutriente. Como é que previre? Usando nutriente. Você está comendo só porcaria. Você está colocando toxinas dentro do seu corpo e comendo pouco nutriente. Se você quiser aprender um pouco mais sobre todos esses segredos e como você utilizar métodos naturais para você prevenir as doenças e para você promover saúde e para você reverter muitos problemas de doença, eu convido você a fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. Dentro desses dois anos você vai aprender tudo o que diz respeito às terapias complementares alternativas usando métodos naturais como vitaminas, minerais, suplementação, plantas medicinais, usar argila, usar as cores, usar a auriculoterapia que também é uma terapia muito interessante. Você vai aprender também a usar a energia que está à sua volta para você promover saúde. São várias disciplinas dentro desse curso. Mas você vai aprender a cuidar da sua própria saúde e vai fazer disso uma profissão. A naturopatia é uma profissão. Os professores são altamente qualificados. As aulas são online. Você não vai nem precisar sair da sua casa. Basta você ter um tablet, um smartphone, um computador para você acessar as aulas. E as aulas são ao vivo. No momento que a aula está sendo transmitida, no momento que você está assistindo e você vai poder interagir com o seu professor no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você que já está cansado da profissão que você está exercendo, quer mudar de profissão, quer mudar de ramo, essa é uma oportunidade. Você que já se aposentou, não tem nada para fazer e ainda quer trabalhar, faça isso. Você que gosta da área da saúde, faça esse curso. Você vai aprender a cuidar da sua saúde e da saúde daqueles que estão próximos de você e também da saúde daqueles que podem vir a te procurar como um profissional na área da saúde natural. Então não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você já vai estar aí com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural como um profissional naturopata.